Caralho, o cara me ruxando muito aqui Toma na tua boca, caralho, Aninha Que paulada Como é, amigo? Caralho, que gelo, que gelo Emulador, né? Se for emulador Dá uma agachadinha Ai, caralho Ai, time Ô, equipe Pelo amor de Deus, né? Vocês não vão deixar Tá aqui, ó Vamos pra lá É doido, é, eu derrubo três bonecos, não vai perder